Olá, seja bem-vindo ao canal Curiosidade Animal. Hoje você vai saber quais as 12 coisas que os gatos mais odeiam. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente especial. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Se você é um amante de gatos, sabe que os gatos são criaturas muito sensíveis, mas não exatamente da maneira que você pode pensar. Às vezes o comportamento deles é apenas mal compreendido. Neste vídeo, você vai conhecer as 12 principais coisas que os gatos odeiam, e que você deve evitá-los. Número 1. Sons agudos. Os gatos ouvem ruídos agudos tão bem quanto nós. Eles podem captar sons agudos muito melhor do que os humanos. Seu alcance vai além dos ruídos agudos até dos cães. Os gatos ouvem de maneiras que você não faria ideia. Espere para ver seu gato ouvir sirenes de ambulância, música alta, secadores de cabelo, aspiradores de pó ou até mesmo o toque do seu telefone são alguns dos sons agudos que os gatos odeiam. Essa é outra razão pela qual nunca devemos gritar com nossos gatinhos, pois isso só causa estresse e ansiedade para eles. Número 2. Baixas temperaturas. Gatos gostam de temperaturas de 20 graus acima da temperatura ideal dos humanos. Na verdade, a pelagem de um gato não é feita para protegê-los das baixas temperaturas, pelo contrário. A sua pelagem protege a sua pele delicada das temperaturas extremas. Número 3. Água. Enquanto você pensa que os gatos precisam de um banho, eles não precisam. Muitas raças de gatos domésticos modernos vêm de países áridos ao redor do Oriente Médio e da Ásia, ninguém realmente sabe. Mas a teoria é que a falta de água na sua criação tornou-se intolerantes a se molharem. No entanto, aqui está outro conselho, os gatos gostam de ter água fresca para beber à vontade, isso significa que tem de colocar água fresca para o seu felino todos os dias. Se eles não beberem água suficiente, podem ter uma infecção do trato urinário. Número 4. Surpresas. Você provavelmente já viu vídeos de gatos com medo de pepinos, mas o que realmente acontece é que seu gato não tem medo do pepino em si. Mas é o fato de que o pepino apareceu ao lado deles sem que eles percebessem. Os gatos tendem a ter medo do desconhecido, pois pode representar um perigo ou um predador, e no caso de um pepino uma cobra. E embora alguns possam achar engraçado, esses sustos causam ansiedade e medo no seu gato. O melhor é procurar outras formas de se divertir com o seu animal de estimação. Número 5. Comida velha. Você pode pensar que a comida seca ou úmida dura vários dias, mas não. Os gatos comerão alimentos frescos recém-abertos, mas não os tocarão depois disso. Os gatos precisam de comer diariamente, mas não da mesma forma que os cães fazem. Se o seu gato largar a comida, eles podem estar lhe dizendo que não gostam, porque pode ser velha, ou eles não gostam do sabor. Número 6. Caixa de areia suja. Os gatos são animais extremamente limpos e dedicam uma grande parte do seu dia para a auto-limpeza. Eles odeiam uma caixa de areia suja, brinquedos sujos ou uma tigela de água suja. Limpar a caixa de areia do gato todos os dias fará seu gato feliz. Número 7. Certos cheiros. Um dos cheiros que os gatos não toleram é a gasolina. Por isso, quando levar o seu gato ao veterinário certifique-se que o tanque está cheio. Os gatos também não toleram o cheiro de cebola, vinagre e hortelã também são aromas que os gatos não conseguem lidar. Mas antes de passarmos para o número 8 há mais alguns aromas que um gato vai evitar, que são... A lavanda, alecrim e canela. Número 8. Estranhos. Gatos não gostam de estranhos nem de visitas surpresas. Eles gostam de sentir que estão no controle do território ao seu redor. Os estranhos trazem muitos novos cheiros e sinais que ainda precisam explorar. No entanto, se eles foram socializados desde pequenos, geralmente não se importam com estranhos. Número 9. A falta de rotinas. A rotina é muito importante porque os gatos são muito sensíveis a mudanças. Os gatos gostam de estar no controle do seu ambiente e uma pequena mudança pode desequilibrá-los completamente. Por isso, se precisar de fazer alterações na sua casa ou se mudar para outro lugar, certifique-se de preparar seu animal de estimação com antecedência. Número 10. Andar de carro. Os gatos não gostam de entrar em um carro porque quebra sua rotina diária de estar em casa. Ao contrário dos cães que adoram um bom passeio de carro. Pelo contrário, eles ficam muito estressados quando confrontados com situações desconfortáveis. Então, se você tiver que levar seu gato ao veterinário, pegue uma toalha confortável em que ele se aconchegou e depois coloque-o em uma transportadora. De preferência, uma em que ele tenha dormido durante a noite. Isso vai fazê-los sentir como se ainda estivessem no seu próprio espaço. Número 11. Balões. É verdade que os gatos veem os balões como uma ameaça que não podem derrotar. Um balão de qualquer tipo que seja, parece um intruso que pode magoar a si ou a eles. Tem em mente que se um gato encontra um rato ou um inseto grande eles têm a chance de derrotá-lo. Já com um balão eles apenas se assustam porque não conseguem superar. Número 12. Posando para fotos. Se você é um amante de gatos, você já deve ter visto algumas fotos fofas com um gato em uma selfie. Mas vamos pensar na vida real por um momento. Seu gato não quer ser posado. Ele não quer ser colocado em uma fantasia para uma foto. Então para finalizar, certifique-se de que seu gato tem um oásis em casa onde eles podem tomar água fresca e limpa. E também uma cama confortável onde eles podem relaxar e chamar de seu. Isso faz de você um dono carinhoso de um gato que vai se esfregar contra você com paixão e carinho a você. E aí? O que achou desse vídeo? Conte-nos nos comentários. E agora para você que ficou até aqui, vou te entregar o seu presente. Como prometido no início do vídeo, ele irá te ensinar como ganhar dinheiro de forma verdadeira e simples apenas assistindo vídeos no celular. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho